Quer passar no concurso do Banco do Brasil? Então se prepare com quem sabe o que cai na prova. Aqui no Aprova Concursos, nós estudamos o histórico da banca e da instituição e selecionamos os conteúdos que mais caem na prova em ordem de prioridade para você não perder tempo. E o seu ambiente de estudos já vem organizado com as disciplinas na ordem de prioridade que você deve seguir. Não precisa nem escolher o que estudar primeiro. Só o Aprova Concursos faz isso. Comece agora mesmo a sua preparação por apenas R$ 159,90.